Música Se a casa que você diz que estou longe, eu sei que existe, fala cego Música Pra que chorar sua mágoa, se afogando em agonia Música Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista, é a mais mais Ela alça no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook Música Assim você dá, tua mãe, 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 você tá cheia de mar Música E você que acha que eu sou longe, eu sou safado Mas eu sou um anjo, mata, anjo E você que acha que eu sou longe, eu sou safado Eu tava bem, eu tava bem, eu tava bem emocionado Mas eu sou um anjo, mata, anjo Música 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 Música